Será que as palavras Acaba sempre sem ninguém, ninguém Esse é o meu mundo, eu sei quem sou Sempre deu certo então, pra que tanto barulho? O seu jeito de ser Vai te deixar falando sozinho O seu tchau pra você Vai te fazer Ficar invisível Invisível Colher aquilo que plantou É lei e nunca vai mudar Será que vale a pena? Seu mundo imaginário É feito de ilusão Vai te deixar vazio o coração Esse é o meu mundo, me deixe em paz Sempre deu certo então, pra que mudar? O seu jeito de ser Vai te deixar falando sozinho O seu tchau pra você Vai te fazer Ficar invisível Invisível Quem sempre vai embora Acaba Nem fazendo Faltar Ficar invisível Sabe, é agora a hora de crescer Sabe, é agora a hora de crescer O seu jeito de ser Vai te deixar Vai te deixar Ficar invisível 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 Invisível